E aí pessoal sejam todos bem-vindos ao canal tubiangola mano 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 mais um caso positivo covid-19 em Angola a infectada é uma médica né cubana que chegou no dia 10 no país naquela equipa que a Cuba mandou para Angola é uma das médicas está infectada mano e pelo que a Ministra da Saúde disse ela já cumpriu quarentena quarentena lá na Cuba aqui também estava em quarentena mano vamos estar complicado vamos ver as palavras da da Ministra da Saúde temos mais um caso positivo de uma cidadã cubana de 57 anos de idade chegada a Luanda dia 10 de Abril como parte integrante da equipa médica cubana como havia nos anunciado nesta data desde Abril de acordo com as regras vigentes no nosso país todos os cidadãos provenientes de países com circulação comunitária de vírus devem ser submetidos à quarentena e neste caso quarentena institucional e testados antes da alta vale referir que estes profissionais já tinham cumprido quarentena institucional em Cuba e apesar disso e de de acordo com as regras vigentes no nosso país foram novamente submetidos a nova quarentena institucional ao sete dia ao sétimo dia como estava previsto realizamos a testagem de 254 profissionais cubanos em que 213 eram novos profissionais e 40 regressados de férias 253 testaram negativo e tivemos um caso positivo que já está internado numa das nossas unidades de referência e importa referir aqui que já está assintomática os mesmos estavam acomodados em três unidades hoteleiras da nossa capital destinadas apenas à quarentena institucional por esta altura já foi feita a cerca sanitária ao hotel do caso positivo continua o processo de quarentena para todos 43 destes profissionais que já testaram negativo já se encontram nas províncias de cabinda benguela zairo uambo e cunen e continuam nestas localidades a cumprir a quarentena é importante aqui também dizer que o nosso sistema continua a controlar todos os indivíduos que vem de países com circulação comunitária do vírus como foi neste caso e por outro lado também conseguimos aqui espelhar o grau de alerta permanente em que o nosso país se encontra vamos continuar a seguir eventuais contactos diretos ou ocasionais e os trabalhadores do hotel em causa estão neste caso controlados e em seguimento 195 pessoas das quais 95 cubanos a minha preocupação neste momento tempo tempo no grupo desses médicos que chegaram né já não sei se cumpriram todas todas as regras de prevenção lá no avião não sei que é mano isso é complicado e tem os médicos já foram para as províncias disseram que testaram negativo essa aqui acusou agora também já tinha testado negativo porque até já cumpriu quarentena lá na cuba aqui cumpriu a outra quarentena mano é só já orar né Deus queira que os outros médicos não estejam infectados mano vamos se prevenir vamos lavar as mãos vamos ficar em casa quarentena quarentena não vai matar ninguém é que vai nos matar o convite se não sair se ainda não é inscrito se inscreve aí no canal tube angola me desculpa pela qualidade de som não tem o microfone é do portátil essa câmera é se inscreve no canal e deixa um like comenta o que tens a comentar mano é livre ninguém te manda valeu e aí e aí e aí e aí e aí